Ah, eu sei que a vida tem que seguir em frente. Eu sou o primeiro a não colocar em prática. Vocês não estão mais fisicamente comigo. Mas sempre vão estar no meu coração. Sempre. Vitória. Vitória. Fazia tempo que eu não me sentia atraído por uma mulher. Que mulher. Não, Heriberto, não. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o que está pensando. Não. A Vitória é uma mulher casada, com filhos, com netos. Não. Não. É. Tire ela da sua cabeça para o seu próprio bem. Tire. É. 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 Você, a menina que te parece perdida Porque alguém te deixou herida neste mar Donde o coração não sabe navegar Por isso te vim a cantar Que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece No tempo esse dor desaparece Já deixa o ouvir que não tem que sufrir desta maneira Porque não vale a pena Deja que se vai o de tua vida Que se cairren as heridas que esta vez te hicieron mal e que mal Deja que seja parte de tua história Uma mancha em tua memória de um amor que te fez mal e que mal Deja que outros besos te enamores Que alguém mais te lleve flores Há mais de um millão de amores que te querem conquistar Uma mancha em um milão de amores que te conhecem Música Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Música Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad